Em Caraí, no Vale do Jequitionha, a PM procura um homem que é apontado de ter participação no crime de homicídio na região central da cidade. A vítima foi assassinada dentro de casa. Durante um cerco, os militares conseguiram prender um outro homem nessa ave. Um está preso e outra polícia ainda está à caça. Saulo, esse caso foi registrado na noite dessa quinta-feira, lá na cidade de Caraí, né? A polícia militar informou que a vítima foi identificada como Carlos Vinícius Ferreira dos Santos, de 33 anos. Ele teria sido morto a tiros dentro da casa dele, no centro da cidade. A polícia foi acionada depois que vizinhos da vítima teriam ouvido sons de disparos de arma de fogo. Pelo menos seis tiros teriam sido ouvidos. Quando os militares chegaram até o local, a casa da vítima estava trancada. Inclusive, os policiais tiveram que saltar o portão da casa, né? Ali do Carlos. E quando entraram no imóvel, encontraram com o corpo dele caído em um dos cômodos da residência. A polícia recebeu uma denúncia anônima, enquanto ainda estava ali na região do imóvel, Saulo, informando as características de dois homens que teriam ido até a casa da vítima e saído dali de moto, né? Dois suspeitos, então, de envolvimento nesse crime de homicídio. A polícia fez um rastreamento e localizou essa dupla em uma moto, em uma estrada da zona rural da cidade de Caraí. No primeiro momento, essa dupla de moto tentou fugir da abordagem policial, mas acabou sendo alcançada pelos militares. O piloto da moto foi abordado pela polícia, ele acabou sendo preso e levado para a delegacia da Polícia Civil. No entanto, um outro homem que estava na moto, na garupa, ele pulou da motocicleta e fugiu por um matagal e ainda não foi localizado, Saulo. Agora, a polícia tenta localizar esse segundo suspeito, né? Que seria um adolescente, segundo a polícia militar, e tenta também localizar a arma que teria sido utilizada nesse crime e descobrir qual teria sido a motivação desse homicídio. Eu volto com você, Saulo.